Olá pessoal, estamos de volta aqui, Marcos Fucarroi do SOS DIVG Você que está acostumado a acompanhar os vídeos Sempre mostrando ao vivo e a cor através das câmeras desse celularzinho aí que você está me vendo É um celular, é um iPhonezinho, pequenininho Hoje eu iniciei Yara A Yara, ela dizia que tinha o que, que era o que você dizia, tinha pavor É tudo que você imagina aí, que você está do outro lado aí, que impedia ela até de entrar no carro Todo tipo de medo, exatamente Mas com um marco, eles enrolam a qualquer ser humano É, é uma coisa assim que você acha que é surreal Fecha mais nela Surreal, mas não vale a pena Isso É muito preciso em uma hora, poucos minutos Mas uns 45 minutos, gente Quarenta minutos, a gente já está confiante A gente sente confiança, exatamente Você é muito dedicado, muito, né Passa tudo, tudo certinho Os medos da gente, vão pro espaço Vão pro espaço A gente não sabe nem onde foi parar, né Mas vale a pena, vale a pena, vale a pena Pode, pode investir que o retorno é garantido É garantido, é garantido, exatamente Sem, sem nenhuma... É quando a pessoa diz que é milagre, sabe Não, não é Porque pelo tempo, pelo tempo, a rapidez É, mas é porque você, você é autodidata nisso, né Você é preparado pra isso Então cobre qualquer medo de qualquer pessoa Independente do medo que você tenha Vale a pena você testar e aprovar É assim, pague pra ver, né Pague pra ver, vale a pena Qualquer valor que seja É um investimento único Para o resto da vida E tu com uma máquina dessa E tu não dirigir essa máquina, velho Eu era revoltada, né Porque eu com um carro em casa Todo mundo só pedindo, só pedindo um favor Só pedindo, mas chega a hora que a gente se sente inútil Impotente E isso, todo mundo tem Desde que você tenha a mente normal Não tenha problema mental Todo mundo é capaz de tudo Só é querer e procurar o Marco Tá vendo, gente? Marco é a solução de todos os problemas da direção Deixa eu ir pra cá pra fechar um pouquinho mais, né Ó, o seguinte, gente É, eu quando coloco esses vídeos no ar Eu não estou pagando Não Pra poder ela falar Não estou pagando Aqui é um relato, né Da pura verdade Do que aconteceu depois que eu comecei a atendê-la Tá? Então, assim Ela não pegava no carro Ela dizia que tinha medo Tudo que bloqueia uma pessoa Tudo, tudo que... Não estava impotente no geral, né No geral Não é? Ela tem incapacidade, eu sei dizer Eu acho que eu tenho incapacidade Não é possível Eu achava que nunca isso ia acontecer Nunca que ia acontecer Nunca ia poder acontecer uma cena dessa Nunca com o Marco não existe Essa palavra num dicionário dele não tem, né Não tem, não tem Ele mandou abolir essa palavra nunca Exatamente isso Então, gente, olha É... Eu já estou... Eu tenho milhares de vídeos, né Mostrando a coisa acontecendo Outro dia eu disse Que logo mais o Fantástico vai me chamar Pra fazer uma matéria comigo Pode ter Fazer um negócio desse Porque, rapaz O cara fazendo um negócio desse Não existe ninguém no mundo Eu acho que eu não vi ninguém no mundo Mudar o pensamento A forma que você estava há uma hora atrás E você está aqui sentada Bem apoiada Feliz Você está feliz Com essa conquista Isso é só porque há alguns minutos, né Pois é Ainda tem um outro E depois a gente só vai andar Só andar Andando Andando Me aguardem Passeando os próximos vídeos Me aguardem Me aguardem Próximos vídeos Tá certo, gente? Então isso aqui é só pra que você Quebre Quebre esse tabu de dizer que na internet Essa dúvida Muita gente diz assim Na internet é tudo mentira Não é mentira, gente Não é mentira Você pesquisa o meu nome Bota o meu nome Escreva no Google Não tem parte de desonestidade É vida real É real Vamos chamar um batalhão, né Pra poder chamar aqui Conversar Dizer e mostrar, gente Tem uma prova exata Não tem, não tem Não tem Não é falcatrua Isso aqui, velho É a pura verdade Se você quiser dirigir de verdade Eu vou dar todos os ingredientes a você Tá? Pra poder a gente fazer É infalível Esse método do seu infalível É Quando a pessoa chega a dizer que é um milagre A pessoa dirigindo assim Mas é assim É assim Também tem que acreditar em milagres Mas a gente pode ser ousado, né Pra poder fazer uma coisa acontecer Exatamente Pra você que acredita milagre Então eu fui usado para um milagre Não é? No meu entendimento foi assim Um dono divino Um dono que Deus me deu Pra poder atender as pessoas Ter a sensibilidade, né Que aquela pessoa precisa trabalhar E eu vou fazendo É E o tempo é rápido Fazendo e acontecendo Fazendo e acontecendo Ok? Tá bom? Seis minutos e vinte e quatro Tá bom? Ó, então gente Faz o contato se você quiser Né? Fazer que a coisa aconteça Eu vou estar no Qual é a cidade? Macapá Macapá Eu quero mandar um abraço pra você Não sei nem o nome dela ainda Tem que ver Esqueci Eu esqueci o seu nome A gente falou pro telefone Mas olha Logo mais estaria aí em Macapá Tá certo? Pra atender você Você tem o Corolla, né O Corolla Que você comprou aí Fiz contato com seu sobrinho Logo mais estaria aí A gente vai fazer um vídeo Parecido com esse aí No Amapá Em Macapá Em Macapá Exatamente Então nos aguarde Vale a pena Até mais gente Tchau Tchau